Olá, meu nome é Elis, eu sou da Imobiliária Salles, estou aqui no Parque dos Resedas, em Itupeva, especificamente na Quadra Z, mostrando uma oportunidade de negócio. 100 metros quadrados, plano, um condomínio tem infraestrutura completa, clube completo, muito verde. Ligue agora e agende a sua visita. Venha conhecer! Ligue agora e agende a sua visita. Ligue agora e agende a sua visita.